Fala aí pessoal do canal Chaveira Bel, estamos aqui para fazer mais um Vierze, um vídeo, né? Falando hoje de melhorias do canal, né? E hoje eu tô gravando aqui, não sei se a imagem tá legal, mas tô gravando com um pau de selfie, um bastão de selfie. Tô fazendo um vídeo aqui. Hoje foi um dia corrido, um dia bem corrido na correria do Chaveira Bel hoje. E hoje eu vou falar algo bem interessante, né? Não muito puxando pra política que amanhã, né? Talvez o Greca vai ganhar, talvez, não sei. Creio que o Greca vai ganhar amanhã em Curitiba. Mas fica aí, né? Hoje, bem cansado, fui lá após o Mandirituba fazer um serviço lá de codificação. E praticamente fico o dia inteiro lá, trabalhando lá, mexendo com um Volkswagen, né? Um Gol, mexendo lá. E realmente difícil. Vou dar uma dica pra vocês a respeito de veículo. Quando você for comprar o teu veículo já na concessionária, direito do consumidor, seu, meu, nosso, de ter uma chave reserva. Caso você não saiba, é um direito seu, meu, teu. Você não é obrigado a cobrar do vendedor. Ele também não vai te oferecer, né? Porque não é o caso dele, é o vendedor, não o chaveiro. Mas saiba que o veículo, por mais... Se ele aprova um financiamento, automaticamente você vai pagar ele, né? Seja que aprove em 36 vezes. São 36 meses que você vai pagar o abençoado do carro. E geralmente quando é 36 vezes o carro já não é tudo aquelas coisas. Mas você pode... Desculpa se estiver aparecendo o bastão aqui. Você pode... E uma dica que eu dou é você negociar com o vendedor ou com o gerente, né? Da loja de automotivos. Veículos mais novos já vende, né? Você não precisa nem cobrar que já está ali certinho. Mas alguns veículos vêm com apenas uma chave pronta para você ligar. E você na empolgação de pegar aquele poçante, aquele carro com aquela roda de liga leve. Com aquele sonzão que agora você não pode mais estar mostrando teu sonzão para um monte de gente, né? Você tem que pegar e reduzir a altura do seu som. Mas resumindo é isso aí. Exija... Você tem o direito... Você não se deu o direito também de discutir por causa do... Se ele não tiver... Tente uma negociação e tente uma chave... Comprar o seu novo veículo, mais novo, mais do ano, semi-novo. Tente negociar com o gerente uma chave reserva. Que é um conselho que eu não deveria dar para você, mas eu estou dando porque eu sou chaveiro. Tá bom, pessoal? E você vai ter bastante benefícios em ter duas chaves, menos dor de cabeça que você. Então, se eu tiver uma só, que nem diz o ditado. Uma filha única de mãe solteira, que nem diz aquele ditado. Um abraço aí, pessoal. Tchau, tchau. Curta o canal do Chaveira Bel. Dá um joinha para a gente aí. Se inscreve no canal. Dá os likes aí. Divulga para os seus amigos. Que a gente vai estar sempre colocando vídeos legais para vocês. Tá bom? Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.